Que bem, aqui é o Altomino, eu tô aqui com vocês, é o Ricka do Faders, as hocas, sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio do vosso caminhonista favorito. Estamos aonde? A norte da Europa. Vamos rumo às novas terras do ProModes. O que é que vai dar? Não faço ideia. Sejam muito bem-vindos, para não perderes nada Tens o link na descrição BDS, está a chover, que nunca mais acaba E vamos nos aventurar por onde Acho que é Noruega, será, nem sei Mas a gente vai ver, deixa-me ver onde é que nós estamos É lá em cima, a norte Estás a sul da Noruega E se não me engano Vamos entregar, Ricardo, ervilhas Para o centro da Noruega Vamos entregar ervilhas Em Bergenses Bergen, depois de Bergen vamos rezar Para que tenhamos uma viagenzinha qualquer Aqui para as Ilhas Faroe Que é por sua vez irmos até a Islândia Que é o meu objetivo de ir à Islândia Se não, o que a gente faz novamente é vir aqui para baixo Para tentar passar aqui Para Irchals E aqui em Irchals tentar uma viagenzinha Direta para explorarmos Aqui a Islândia e ver o que é que vai dar Bora, vamos agarrar nestas ervilhas São 478 km Dá para fazer uma viagenzinha Claro que dá E vamos arrancar 11 paus Boa viagem Bom, temos que ir buscar Eu não sei onde é que é Onde é que a gente vai buscar isto Agora já temos por isto a funcionar Está desde o episódio passado Deixa-me lá ver Ah, estás a usar com a minha cara Ficámos com isto aqui Ah, estava a ma-assustar guys É que estava a ma-assustar severamente mesmo Estava a ma-assustar severamente E pensava que tínhamos ficado com aquela carga Não fazia qualquer sentido Isto devia dar era para puxar um travão de mão Não era amiguinhos Devia dar para puxar um travão de mãozinha Era porreiro, não era? Bora, vamos ali até a porta não Isto vai-nos levar ao sítio certo Estica-te rico, estica-te Isto vai-nos levar aqui ao sítio certo Para pegarmos na nossa carga A nossa carga não está aqui perto Pelo visto Está a uma hora daqui, será? A nossa carga está a uma hora daqui Vire à esquerda Ah, 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 está, está A nossa carga está aqui Não está a uma hora A uma hora está Danish Vamos pegar a carga Danish Agro Para depois irmos por aqui em cima E vamos até Bergen Bergen é que já está a uma hora Acho eu A gente já vê Ou não? Ah, não, não, não A nossa carga é que está a uma hora Vamos embora Está aqui uma carga, amiguinhos Está aqui uma carga Daquelas membros desagressíveis, meu Lá a polícia Siga em frente Vamos lá O melhor destigues Atenção, não ultrapasse a velocidade limita Não destigues, não destigues Não destigues, rico Não destigues, por favor Vire à esquerda Dá, dá, dá 80 km de horinha Vamos embora Vamos buscar a nossa cargazinha de ervilhas E vamos até ao nosso destino Bom, está aqui a água Parece o fim do mundo, guys Como assim, meu? Olha para a carga de água que está aqui Nós vamos ter uma viagenzinha Se não me engano Dá volta de 470 km Acho eu Mas quando pegarmos da carga Já vemos Quanto tempo é que precisamos Para lá chegar ao destino Combustível Chega Estamos com 946 litros Se dá para 2.670 km Eu acho que estamos bem Não precisava Era de se ver tão mal É que se está-se a ver mesmo mal, guys Está-se a ver mal Mas mal Mas mal Mas mal Principalmente O que fazer as curvas fora de mão Então Não há para E patina E olha para isto E não precisa estar a ficar de noite Está a querer uma chovada, meu E a ficar de noite está bonita Vai ser uma viagem linda, vai E a cair Está a travejar Ainda por cima Noveiro A cair água Como se o mundo estivesse a terminar A travejar Ah, certo Ei, Ricardo Porra, meu Prepara-se para virar à direita Bom, estamos a chegar, amiguinhos Acho que é aqui Era aqui num campo de arroz Aqui na Noruega Aí, o que é que está-se a passar contigo? Está de chuva, meu Por favor, Ricardo Caraças, meu Olha para isto O volante está demorado a ir a regir hoje Aqui, ele a patinar Porra, meu Hoje não sei o que é que está-se a passar contigo, Ritzão Aí, é aqui que a gente vai carregar Fizemos uma boa viagem Bora Vamos pegar nas nossas ervilhinhas E vamos até lá, bora Ai, apá Espera aí que isto já mudou Temos alho para sul Ervilhas para norte E ameixas para sul também Bora, ervilhas Siga São 478 km Vamos levar 18 toneladas de ervilhas É tempo de nos fazermos à estrada Tenho de tentar perceber primeiro Como é que isto funciona aqui dentro Tenho de tentar perceber Porque se perceba como é que funciona aqui o Zé das Estufas Eu não quero cagar a situação toda Não é, amiguinho Aí vais tirar daqui o caminhão Isto deve ser apartado para o Catarine Para tirares daqui as ervilhas Ah, Ricardo Agora, devagarinho Procuras aqui espaço Tentas embicar já para lá Duvido muito que consigas engatar à primeira já Mas podes tentar, né Podes tentar Eu acho que até dá Este é só um toquezinho ligeiro Vamos embora Está feito, para Vamos embora Até estás a safar, meu Nas manobras Só que o volante é que Não sei o que estás a passar Este jogo joga-se devagarinho Este jogo joga-se muito devagarinho Temos 5% de coisa que temos que ir reparar Bom, deixa-me só ver uma coisa na minha opinião Que é importante antes arrancarmos Neste momento são Sexta-feira às 19h Temos que chegar A nossa janela supostamente Será chegar lá por volta das 2h da manhã 2h30 da manhã de sábado Ok? A nossa janela de entrega É entre sábado às 9h58 E às 16h Se chegarmos antes Podemos entregar Bora A cena é que este jogo É um jogo Isto é um caminhão Caralho É para andar devagar Eu por vezes abuso, né Minguinho Eu penso Estou no Ford Ou no Gran Turismo E caga esta bocaria toda Porque se nós fizermos Manobras devagarinho Dá para sentir o volante Sentir a manobra Dá para fazer uma cena Mesmo mais bacana Mas não Eu quero é disto Pau Quero é disto A chover para caraças E eu cupo é lá em baixo Isso é que eu gosto Vire à direita Por exemplo Aqui é para chegar aqui A estrada com prioridade Tens de parar Olhar para a direita Não precisas tanto Mas mais é mais para a esquerda Não vê ninguém Indireitas o espelho Curva larga É para não bateres Dava para fazer isto Sem ser fora de mão Mas como não vinha Ninguém que se lixe Bora Prepara-se Para virar à esquerda Apesado Que isto vai Ou é da chuva Ou é da chuva Corra Já podia parar de chover Não Zés Vire à esquerda Prepare-se Para virar à direita Vou abrir Tenho outra hipótese Vire à direita Não é bom Isto é a polícia Não E há trevoada Que está a cair A trevoada Que está a cair Meu Deus do céu Olha para a chuva Ai Por caralças Bora Dá-lhe pau Siga rico Bom É melhor a esgastrador E manda lixar o cruz control Porque isto Vai aparecer curvas Mais apertadas Tu tens de regir Muito rápido E tens de estar Preparado para regir Vire à direita E estas curvas Totalmente fora de mão Atenção Não ultrapasse A velocidade limite Porra Isto também Atenção Não ultrapasse A velocidade limite Graças Isto vai ser complicado Andar aqui Controlar o caminhão A 50 km hora Que está Abra de descidas Vocês inteirem Olha a portagem Ai 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 Olha a portagem Então 11 paus Toma lá Vai buscar Eu penso Vocês aumentam Um bocadinho A velocidade Mas eu tenho a impressão Que aqui Aqui em cima É tudo Estradas destas Não é amiguinho Siga em frente E há a chuvada Que está a cair Guys Uma sim Nem se vê O sinal de luzes Olha não funciona As luzes Ah nem se vê nada Bárbara Liga isso Porque já vais Vá com chuva Aqui Não valia a pena Estás a desligar Bom Pelo menos 80 Aqui é o que? É o piso dos túneis? Vem a túneis Atrás de túneis Meu Ah é verdade Tu não viste Quanto tempo é que Mies para dormir Caraca Importante 4 horas Não vai dar para ir até lá Então fazemos assim Vamos já planear isto de maneira A pararmos já para dormir Aqui na próxima área de serviço Aqui Boa É isto mesmo Boa Planear já para pararmos Após a próxima área de serviço E dorme-se já Eu não sei se dá para dormir Eu não sei se vai dar Mas em princípio sim Ou aproveitavas ainda Estar de dia E até uma Claridade aceitável E andavas mais um bocadinho Ricardo Nem sei O que faço Gente já vê Gente já vê Mesmo porque dá para chegar lá Ou não Ai não dá São 6 horas A cena é que aproveitavas um bocadinho mais Esta claridade E deitavas quando estivesse a escurecer Um bocadinho mais Acho eu Não era? Acho que sim Que é o que vamos fazer Bora Mas é linda esta merda Esta porra é linda Zez Olhem Para não dar cabo das escovas Não é? Não sei se descanso aqui Eu tenho que olhar para o mapa Para ver se há outras zonas de descanso Mais perto Não há não Tem que ser aqui Tem que ser aqui guys Eu não vou inventar Eu vou já tentar parar aqui Aí Mas passávamos aqui por dentro Não era? Passávamos aqui por dentro E íamos descansar aqui É isso que vamos fazer Vamos tirar daqui Vamos Até aqui Vamos Até aqui E seguimos a nossa vida Bora É isso mesmo É isso mesmo Damos aqui uma voltinha Descansamos aqui E seguimos a nossa vida Bora É isso mesmo Bem visto É tempo de nos fazermos à estrada Bem visto Bora Em vez de pararmos aqui Vamos lá dentro Conhecemos mais um stand Não é? Mais uma cidade E depois seguimos Entretanto nem reparei Que tinha deixado de chover Quando se isto do túnel Já não estava a chover E tu continuavas aí com limpa-vidros a bombar Siga em frente Eu acho que aqui virava à direita Eu vou seguir em frente Para entrar lá naquela cidade E depois vou aproveitar Que já são 10 para as 9 Caraças Aqui Pois sim Isto é Noruega Isto é Noruega Acho que a noite Cai muito mais tarde Acho eu Será? Não sei Digam-me vocês aí nos comentários Bora Vamos sair Bora Vamos sair Vamos sair aqui Vamos visitar a tal A tal A tal cidade Vamos visitar a tal cidadezinha Depois voltamos Pá Eu não sei se em princípio Como são 9 da noite Ela é capaz de dormir Pá E até umas 6 da manhã 6, 7 da manhã Será? Não sei A gente já vê Vamos entrar aqui Descansar Dar uma dormidazinha maravilhosa E Ó Estão a ver? Se está vando Já era encontrada A direita Na rotunda Aqui A sinalização Está aí toda amarrada Que eu olhei o GPS Ah não Por acaso Até acertou agora Saia Agora Olha Eu não sei aqui Deixa-me ver aqui Se é já Posso já ir em frente E durmo já aqui Dou a volta por baixo Depois Ou durmo no outro Eu já vejo Ou virava aqui à esquerda Não era? Vamos já aqui E se calhar Vou entrar já Aqui Para dormir Lembra aí Onde é que se dorme É lá atrás Será? Bom Vamos encontrar Uma nova roda Será lá atrás Que se dorme? Não Vai ser lá atrás Não É ali Daquele lado Acho É aqui É aqui É aqui Eu normalmente Dos sítios onde durmo Deixo sempre o caminhão Todo mamado Bora Tá Dormiu Vamos acordar a que horas? 6 da manhã Perfeito Zés Perfeito Zés Perfeito Perfeito Guys Bora Perfeito 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 Deixamos já olhar Para o GPS Vire À esquerda Eu sei Que estou aqui Uma bex fora de mão Mas esta hora Está tudo a dormir Ainda Acho eu Vamos conhecer Aqui Vamos conhecer Aqui Mais um Stand Prepare-se Para virar À direita Deixa-me olhar Para aqui Para o período Descanso Restante 10 horas Está dentro Da hora Era entre Sábado Mas mesmo assim São sexta Ah Estamos da boa Estamos da boa Guys Vamos da boa Vamos conhecer um stand Ou uma agência de recrutamento Agência de recrutamento Boa E vamos embora E vamos nos pirar Vire à esquerda Vire à esquerda Temos Temos ali um sinalzinho abaixo Estava a mais Percebem Estava a mais um sinal É a cena da câmara Bora E agora vamos voltar À nossa estrada normal Vire à esquerda Temos Su Sorry Temos o IKEA Ali para carregar Temos aqui o quê? Um stand Não Marine Harvest Mais um sítio de carregamento IKEA ali à esquerda Siga Estamos bem Agora é só arrancar Não é? Está ali qual Vamos à rotunda Pau 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 E vamos mamar Isto tudo até lá cima Siga Caraças Não há cidades nenhumas Aqui nem estradas para sair Nem para entrar Nem absolutamente nada Combestível temos Está tudo garantido Siga em frente E depois vir à direita Vire à direita Aita Trava? Não Espera aí Ia levar uma multazinha Tentar tudo a correr tão bem Agora ia levar uma multazinha aqui Espera aí Espera aí Isto é que são rotundas Isto é que são rotundas Olha para isto Olha para o tamanho desta rotunda Isto dá para fazer drift de caminhão aqui Saia agora Dá para fazer drift de caminhão isto Mantenha-se à esquerda Bora amor É sempre a fundo Vamos embora Nós viemos aqui da direita Space Slamer Agora há de ser para virar aqui à esquerda Saia na saída à esquerda Bora dá-lhe 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 Porque eu acho que aqui na Noruega vamos ter muitas subidas É não sei porquê que acho que a grande dificuldade aqui deste mapa é a diferença de elevação Se não tivermos uma boa máquina ela vê se aflita Eu também não levo assim tanta carga Acho eu né Levo só 18 toneladas Bora vamos aí seguintes Vamos direitos a Bergen Agora sim vamos sair para a autoestrada Vamos sair para a autoestrada e vamos nos meter na autoestrada e siga Bora dá-lhe 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 Não me deixes tanto que vais ter que virar aqui à esquerda Virar aqui por cima da autoestrada né Temos autonomia para 1700 km Falto nos 375 estamos lá daqui a 5 horitas Será que vamos apanhar neve? Ah sim daí Zés Bora vamos embora Zés esta zona aqui é muito bonita meu Muita bonita mesmo olha aí Muita bonita Olhem para isto Muita bonita meu Ora este vai-se atirar Ai mais Está fechado aqui à frente Ah não Obras Nem temos sinal para reduzir velocidade 8080 8080 Zés 8080 Mas esta zona aqui é muito bonita Muita bonita Muita Olha aí Olha aí Olha aí Porra mano Mas dizem que a Islândia ainda é mais bonita Zés Dizem que a Islândia é mais bonita ainda Caralho Caralho Oh merda Mas esta porra está toda em obras também né Atenção não ultrapasse a velocidade limite Isto nem me apetece é cortar nada meu Nem me apetece cortar nada Olhem para isto Zés Olhem para isto Meu Deus Olhem bem para isto guys Olhem bem para isto meu Olhem bem para isto E aquela fotografiazinha que a gente vai tirar aqui não Aquela fotografiazinha que a gente vai tirar aqui à frente não É É Não é muita bonita a Noruega Zés Muita bonita Sim senhor Muito bonito Manda-te para a primeira estrada Pera de chaval Oh Norueguês Maluco Lá se queres que eu saia do caminhão O sol está desacado com os jogos de hoje É rico Normal Zé Não é nada que a malta não esteja habituada né Eia brutal Zé Dá vontade de ir assim Zé Olha aí Ei Olhem aqui à frente Eia guys Olhem aqui à frente Zés Meu Deus do céu Comecei guys Mentira Meu Deus do céu É mesmo bacana Zés É mesmo barucana Zés É mesmo chiqueço do que tu viste Muito bom Muito bom Mão 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 enz Não dá Zé, não dá, não dá, não dá, é muita, é muita paisagem bonita meu, muita paisagem bonita, muita paisagem bonita, é isso é, tu estás a querer entrar lá, né? Tu estás a querer entrar lá, não é Ricardo? Eu não consigo, eu não consigo, por mais que eu tento, eu não consigo, parece uma curva, um túnel, uma escena mais apertada, é um sufoco. Zé Zópis meu, aí é dos locais mais loucos que eu andei meu, é mesmo bonito meu, como assim, no jogo é dos locais mais bonitos que eu andei meu, olhem para isto se quiseres, olhem para isto meu, é bonito de banqueraças, Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, caraca, irmão. Caraca, irmão. e obras que isto tem, prepara-se para virar à esquerda esta merda tem para aqui obras que eu vos vou dizer lagos e obras, lindo 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 já fiquei com vontade de ir à Noruega fiquei com muitas vontades de ir à Noruega vou-vos ser muito sinceros é que a gente anda para isto andar aqui às voltas vamos-te ir para matado o caminho velhote muito louco, muito louco mesmo o que eu gostava mesmo era de ter uma viagenzinha para as ilhas Faroézes uma viagenzinha para as ilhas Faroéra, ué da louco ué da louco mesmo dá uma impressão que este túnel USB, a montanha eia, brutal zé, brutal meu fonde-se esta porra tem uma carrada de lagos cá no topo das montanhas olha para isto pá prepare-se para virar à direita eia, que louco meu fonde-se, brutal meu estou impressionado para caralho estou mesmo zé, não estou a brincar com vontade de acabar de gravar este episódio e comprar um bilhete para a Noruega pegar num carro e andar lá a bater isto e isto tudo fonde-se é lindo para caralho lindo meu não sei se foi no jogo que os gajos inventaram-se o que é que é mas tem que ver uns vídeos ao YouTube estou impressionado zé, caraças isto agora é ser profundo aqui, bora isto aqui é ser profundo guys aqui é ver quanto é que o caminhão dá atenção, não tocaste a voce não tem radar, não tem radar aqui nem a polícia atrás de mim, olha aí isto tem a ver quanto é que o caminhão dá, isto vai dar merda 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 dai-lhe e olha para isto guys olha para isto olha para isto olha para isto olha para isto que lindo meu que lindo guys que lindo que lindo que lindo é tu virás o caminhão em três tempos que é o que tu estás habituado a dar atenção não ultrapasse a velocidade limite isto te dá em ultrapassar limite eu perco-me aqui é uma rotunda dentro do túnel? uma rotunda dentro do túnel? ah porque tu podes ir para ali é isso? carazes uma rotunda dentro do túnel meu brutal saia agora olha aí se quisermos ir para ali dá dentro do túnel ai é brutal meu é esqueces até que isto é a subir né? ia que louco meu falta uma hora e 57 para chegar é atenção não ultrapasse a velocidade limite tem um túnel gigante mano olha aí a ida do túnel certeza que a paisagem vai ser linda vocês aposto com vocês vai ser linda para caraças a paisagem de certeza absoluta de certeza absoluta toma vai buscar chupa vai buscar vai buscar vai buscar e não diga as fins daqui meu deus do céu como assim? como assim? como assim? como assim? que país é este? 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 não ultrapasse a velocidade limite tem que ir a noruega velho na rotunda saia na segunda saída quer não levar aqui mais que uma bela paisagem toma lá vai buscar será? muito bom Zez muito bom muito bom lindo 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 Zez lindo 93 anos vai se cara vai e Mais um túnel não? Um caraças guys, esta merda é linda para carassos Atenção, não ultrapasse a velocidade limite Siga em frente Atenção, não ultrapasse a velocidade limite E logo a saída do túnel, os gajos metem um sinal para reduzir a velocidade logo a saída do túnel A redução aparece de repente Ela dá-vos o aviso Vocês carregam no travão e a seguir levam logo o aparelho Eu por acaso vi ali o aparelho, travei Mas já não fui a tempo Amiguinhos, esta parte do mapa é muito linda Eu imagino a Islândia, toda a gente que fala do jogo fala muito bem da Islândia Vamos ver Vamos até lá, se o jogo nos levar até lá, vamos até lá e ver o que é que dá Meu Deus Meu Deus, que lindo vocês, que lindo É chegar lá e descansar, é chegar lá e descansar Que lindo meu, que lindo, que lindo, que lindo Muito bom Agora só espero é que a gente tenha aqui saída Para as Ilhas Faroé ou para as Ilhas Faroé ou para a Islândia Não sei o que faça para vocês sinceros Agora que isto está espetacular está Está muito lindo Muito lindo Muito lindo Bom, estamos a chegar sem só com os mais 8 minutinhos e estamos a chegar Aqui também é o Porto se não me engano Deixa-me ver se é o Porto É o Porto também, é daqui que sai de barco Nós vamos entregar aqui numa empresazinha Vamos entregar na Ricardo Vamos entregar na Marinex 40,000 bit To be waiting myself Está feito Fazer a nossa entregazinha Tínhamos que ter chegado A partir das 10 da manhã São neste momento uma da tarde Tínhamos até às quatro e meia para entregar Na boa À direita À direita para a empresa Ok, 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 ok Mas devagarinho Quem já não conhece isto é Para não haver azar não é Vamos abrir aqui um bocadinho E aí está Vamos abrir aqui uma Bex E está feito Vocês devem dizer Ui, camionista português É para você Camionista puto português Camionista puto português Curta Bora Muito lindo Zé Muito lindo Esta viagem valeu muito a pena Ih espera É para entregar onde? Nem vi Lindo 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 Muito lindo Zé Vira tudo e já não sei se não vais bater, será? Andas numa de raspar o caminhão, então é mais raspagem, menos raspagem, né? Como diz o outro, né? Será que vai dar? Eu acho que está muito inclinado desta vez, né? Tá, bora. Dá cá o arame, bora. Vamos encaixar mais uma guita e vamos ver que trabalhos é que há aqui, miguinhos. Vai buscar. Muito bom, muito bom. Adorei, Zez, adorei. Muito bom. Mais uma entregazinha feita. Mais uma entregazinha feita. 76 mil pau, deixa-me lá ver como é que eles andam. Que eu gosto de ver sempre. Olha, olha, apertei com ele. Apertei com ele, já subiu ali um bocadinho. Já está a entregar o quê? Nada, está a dormir. Deixa-me adivinhar. Está em Roterdão só. De Roterdão para Milão. O quê? Com o caminhão vazio? Fosse. Não me lixe, velho. A zaretazinha está a bombar. Flores cortadas, boa. E eu vou à procura de trabalhinho aqui. Para ver o que é que dá, não é? Deixa-me ver. Bergen. Bergen Stausen. To be one to myself. Calda. O que é que há aqui? Não é mau, não é mau. Mas não era isto que eu queria, Zez. Não era isto que eu queria. Para as ilhas Faroé, parece-me bem. Parece-me bem. Podemos fazer isto. Tentar fazer isto. Escadas pré-moldadas. Carne bovina. Ui, é mesmo isto. É isto, Zez. É isto que eu vou fazer. É isto que eu vou fazer no próximo episódio. Era isto que eu queria, Zez. Era mesmo isto que eu queria. Não está feito, Zez. Eu não vou inventar mais. Está aqui, olha. É isto. Está aqui. Vou levar salsichas. 17 toneladas de salsichas, Zez. 17 toneladas de salsichas. Vou já sair. Expira em duas horas de jogo. Vou dar aquele savezinho. Espero que tenham gostado. Rebeta com esse toozinho do like. daquela forma fantástica. Próximo episódio. Vamos explorar a Islândia. E vamos ver como é que a correcção se vai safar. Desse lado. Like-se é maravilhoso. Até à próxima. Fui. Obrigado. Fiquem bem, amigos. Um abraço. Tchau, 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 tchau.